Dicas de Linguagens Dicas de Linguagens Olha aí, tá certo? Olha aí, dia a dia ou dia a dia com if, não é? Então, depois dessa última reforma ortográfica, o if entre palavras iguais deixou de existir. Então, muita atenção, tá certo? A essa dica aí, não é? Então, escreva dia a dia, passo a passo, mas sem o quê? Sem o if. Tá legal? Valeu aí? Vamos para a segunda dica. Na segunda dica, nós temos esteja ou esteja. Sempre esteja, não é? Isto é um caso semelhante ao de seje. Seja é horrível, não é? É seja. A expressão esteja também é comum, apenas na oralidade e está incorreta. O certo é o quê? Esteja. Beleza? E eu tenho também, vamos dizer, o quadro, bora ver filme. Nada ainda para ver esse restante de domingo, não é? E na próxima semana, porque nós estamos entrando aí de férias aí, duas semaninhas, mas logo em agosto a gente retorna com pré-eném na estrada, não é? Solta aí a dica de filme. Olha aí! O Alto da Compadecida, para quem não viu ainda, não é? Porque esse foi um filme já bastante passado, não é? Assistido, reassistido. A própria Globo já transmitiu várias vezes, não é? E vocês têm acesso, não é? É inspirado na obra aí de Ariano Soassuna, não é? Ariano Soassuna. O Alto da Compadecida, não é? Ou seja, foi uma obra feita sob encomenda, não é? É a sua obra mais, está certo, popular, não é? O Alto da Compadecida. Então, beleza, então. Olha, nós temos aí, está certo, o Filipe Freitas, que vai trazer aí umas dicas, não é? Está certo, de redação. Filipe, o que é que você está trazendo aí? Olá, professor. Professor Vinícius Freitas aqui para falar para os nossos alunos hoje sobre uma parte fundamental da nossa redação, que é a competência de número dois, mais especificamente a questão do repertório na redação. E aí a gente vai tecer um debate acerca dessa finalidade do nosso texto dissertativo argumentativo. Beleza, então. Então, o repertório sociocultural, não é isso? É isso daí. Então, solta a vinheta aí, por favor. Galerinha que está assistindo aqui a gente da Seduc, nossas lives. Galera, primeiro assunto de hoje, vamos falar sobre o repertório na redação. Isso tira muitas vezes o juízo do aluno por pensar, professor, e se eu não tiver o que falar naquele texto, se eu não tiver repertório constituído, o que fazer, como eu vou me expressar, como é que eu vou atingir a excelência na competência de número dois. E aí, para isso, nós trouxemos uma dica, que é uma dica, inclusive conhecida, mas nós trouxemos hoje com aquela nossa característica essencial, que são os repertórios coringas. Professor, repertório coringa, para que isso serve? Repertório coringa, tem a finalidade de fazer com que você se sinta, não só mais seguro, mas que tenha um texto com a discussão mais ampla, com demonstração de conhecimento, certo? Então, vamos para lá. Já estou sendo bem recebido aqui pela galera. Bom dia nos comentários, Erika, bom dia, Jaque, bom dia, Aline, bom dia, Gabriel. O professor estava falando aqui do Alco Compadecida, e é um filme pelo qual eu tenho muito carinho. Eu não sei se vocês já ficaram sabendo disso, eu recentemente, estudando um pouco sobre a obra do nosso querido Ariano Suassuna, descobri que quando esse filme foi apresentado, inclusive ele foi apresentado primeiro no modelo teatral, ele estava passando por um período em que no campeonato de teatro estavam recebendo muitas críticas às obras ali apresentadas. A crítica ainda não tinha recebido bem nenhuma delas, e o nosso querido nordestino Ariano já estava muito preocupado, porque logo na sequência daquelas obras famosas seria apresentada a dele, e todas elas estavam sendo criticadas negativamente. No entanto, a obra teatral do Alco da Compadecida foi tão bem recebida que tentaram logo, a partir do teatro, fazer um contrato com ele para que em todos os outros dias fosse apresentado novamente aquela obra. E a partir de então, o Alco da Compadecida tornou-se um sucesso nacional, demonstrando essas nossas raízes nordestinas. É uma obra que o professor Wellington trouxe para vocês e, de fato, é recomendável assistir, certo? Então, sem mais delongas, vamos passar aqui para a nossa aula de hoje de redação. O que a gente tem para aprender hoje na redação? Gente, a competência 2, inicialmente, não avalia de forma exclusiva o repertório, embora ele seja grande parte da avaliação dessa nota. Mas o que vocês também devem levar em consideração? Primeiro, a tipologia textual. O que é essa tipologia textual? No nosso caso, no caso do Enem e dos vários vestibulares que vocês se propuseram a fazer, é a dissertação argumentativa. O que é dissertar argumentativamente? É falar sobre determinado tema, abordar determinado tema, com uma finalidade de convencimento. Por isso, argumentativa, certo? Então, aqui você vai evitar, por exemplo, a primeira pessoa, ok? E aí você vai evitar para nomes pessoais, não fazer referências para fazer com que o seu texto se torne pessoalizado. Esquece tudo isso. Deixa o teu texto com caráter impessoal. Pega os verbos e coloca de uma forma impessoalizada. Faz isso para atender ao critério da tipologia dissertativa argumentativa. Professor, e se eu, além de não atender o critério da tipologia, o que é que eu preciso observar mais? Aí vem a questão da abordagem temática. E a tua abordagem temática está diretamente associada à frase tema que você recebe no dia da provinha do Enem, certo? E a gente precisa ter uma atenção a ela, porque é essa frase tema que condiciona duas características. Primeira característica do teu texto, que tem que estar ligada à frase tema. A abordagem temática completa e não parcial. A abordagem completa parcial, ou também conhecida como tangência temática, ela é avaliada no nível 1 da competência 2. Então, não importa o que você faça. Se o seu texto tangenciar o tema, você só recebe 40 pontos dessa competência, que pode te render até 200. Então, isso acaba sendo uma problemática muito complexa no seu texto. Evite. Professor, e como é que eu vou evitar essa abordagem tangente? Você vai, na introdução, na introdução do seu texto, na sua tese, deixar claro todos os elementos que compõem a frase temática. Todos os elementos. Ah, professor, mas o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você tem que deixar claro que aquilo se limita ao território brasileiro. Tem que deixar claro que o foco temático, ou seja, o núcleo, é o cinema. E tem que deixar claro que você vai abordar a partir da democratização desse ente cultural. Esse é um exemplo com um tema que já foi colocado. Certo? Gente, aí uma pergunta aqui. A crítica contrária indica uma discussão pertinente com a situação social vigente? Deixa eu ver alguma dúvida que vocês têm. Não, você pode criticar. Inclusive, você deve criticar. A dissertação argumentativa tem esse caráter crítico. Certo? Até porque você vai argumentar a respeito de uma tese. A argumentação é para defender a tese que você apresentou. E essa tese se manifesta a partir da sua opinião crítica. Certo? Você não vai apresentar essa opinião na primeira pessoa. Mas é necessário apresentá-la. Beleza? Então, vamos lá. Fez a abordagem temática. Você já se esquiva de ser penalizado aí pela competência número 2. Aí você vai observar a questão da utilização do repertório. E o repertório, gente, ele é a demonstração para o seu avaliador que você tem conhecimento acadêmico. Ah, professor, mas não é conhecimento de mundo? Não somente. É conhecimento acadêmico. Porque você precisa fundamentar nas áreas do saber. Se você não consegue fundamentar nas áreas do saber, aquele conhecimento apresentado não é legítimo. E se ele não é legítimo, ele não conta como um repertório. Certo? Então, já já a gente vai falar sobre as três características do repertório. Mas, primeiro, tenho a noção de uma coisa. O repertório que você vai utilizar no seu texto, ele tem que ser oriundo das áreas do saber. Dica. Não necessariamente as áreas do saber da sua grade curricular. Você pode já ter conhecimento de outras áreas do saber. Professor, eu nunca estudei direito na minha vida. Mas, se você tem uma noção de algo da Constituição, você pode utilizar no seu texto. Porque é um conhecimento jurídico. É oriundo de uma área do saber. Então, você pode utilizá-lo. Beleza? Só para você ter essa dica. Professor, e precisa necessariamente estar vinculado a uma disciplina? Não. A dica é, além de estar vinculado à disciplina, o teu repertório, ele pode ser um conceito. Mas, aí você tem que deixar claro esse conceito, que é para que ele valha como repertório legítimo. Beleza? Boa pergunta, Jack. O que leva um aluno à fuga ao tema é ele se desvincular totalmente daquilo que foi proposto. Certo? Normalmente, o aluno que foge ao tema é aquele que não consegue identificar a frase temática. Ou aquele que simplesmente resolve fazer outra coisa no dia do seu Enem. A tangência, ela pode ser até comum. O aluno pode se confundir ali em relação àquilo que ele deve apresentar no texto. E esquecer em alguns parágrafos de abordar o tema central. E ele pode tangenciar. Mas a fuga, não. A fuga é você ir no sentido diametralmente oposto àquele que se propõe na redação do Enem. Beleza? Aí, outra pergunta do Gabriel. Gabriel, se a pessoa não trouxer as palavras-chave do tema. Consequentemente, já está tangenciando o tema. Portanto, é necessário trazê-las ao longo do seu texto. Essas palavras-chave, Gabriel, eu só, para te dar uma ajudinha, não precisam ser necessariamente aquelas que estão na frase temática. Você pode pegar sinônimos. Beleza? Ah, professor. Democratização do acesso ao cinema. Eu vou ficar repetindo a palavra cinema no meu texto inteiro? Não. Em algum momento, você pode ter colocado sétima arte. Democratização. Acessibilização comum. Certo? Pode utilizar isso. Facilitação do acesso. Você pode utilizar esses termos como cargas sinonímias para evitar essa repetição. Mas é, sim, necessário que você retome aquela ideia que foi apresentada na frase temática. Beleza? Valeu, Jack. Qualquer dúvida, é só colocar aqui que a gente fica atento ao chat. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. E aí, são os três critérios que avaliam os repertórios de vocês. Professor, se o meu repertório, ele é só pertinente, ele não é legítimo, ele não é produtivo, então aí você não passa do nível 2. Você vai ficar com 80 pontos pelo repertório. Professor, se meu repertório for pertinente e for legítimo, ele não for oriundo de textos motivadores, só que eu não consegui deixá-lo produtivo, aí você vai tirar 160 pontos. Certo? Professor, e se meu repertório, ele veio do texto motivador? Tem até aqui uma pergunta que eu vou trazer logo para vocês como bônus. Olha aí a pergunta. Já já eu volto para aquele slide. Cadê? Opa. Posso copiar os textos motivadores como repertório? É uma pergunta muito comum que os alunos fazem para a gente. Eu posso, professor, copiar o repertório como texto motivador? Veja só. A cópia pode fazer você zerar a competência. Certo? Então, não copie do texto motivador. Mas aí o aluno vem me perguntar. Professor, e se eu simplesmente utilizar esse texto motivador como uma referência para o meu repertório? Eu vou fazer uma alusão, mas não é uma cópia integral. Ainda assim, eu não aconselho. Olha aqui o meme. Olha aqui. Atenção para o meme. O meme fala mais que mil palavras. Professor, para que eu vou usar um repertório de texto motivador, se eu estou aqui me dedicando a estar junto com vocês no domingo para trazer repertórios exclusivos que vocês poderão utilizar em qualquer texto do Enem? Então, depois da aula de hoje, você não precisa mais copiar texto motivador. Porque a cópia do texto motivador pode fazer com que você ou zere a competência ou tire apenas 40 pontos. Ou se você copiar ou fazendo uma alusão de alguma forma indireta a esse repertório do texto motivador, vai fazer você oscilar entre os 80 e 120 pontos na competência de número 2. E não é isso que a gente quer. Na competência de número 2, que é muito simples, a gente objetiva os 200 pontos, que é o nível 5, a nota máxima. Por isso, nós vamos utilizar repertórios próprios, repertórios fora texto motivador. Perfeito, galera? Então, vamos lá. Outra, professor, a redação é usada muito conectivos. Conectivos são avaliados pela competência número 4. A gente trabalhou isso na última vez que eu estive aqui com vocês. E aí, vocês vão utilizar os intraparagrafais e os interparagrafais. Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui, para a gente trabalhar as três características do repertório. O repertório pertinente é aquele... Agora, volta para a nossa frase tema. É aquele que está conectado a um dos elementos da frase tema. Por isso que ela é importante. Na competência 2, a frase tema, ela é tão importante para te dar um direcionamento de como falar sobre o texto, como abordar aquela mensagem. E aí, você não vai tangenciar e nem vai fugir. Como ela também é importante para você utilizar como filtro do teu repertório. Esse meu repertório, ele está associado a algum elemento da minha frase temática? Se a resposta for sim, positivo. O repertório, ele é pertinente. Professor, e para esse repertório ser pertinente, ele precisa estar associado integralmente? Não. Como a própria cartilha do participante já diz, o repertório só precisa estar associado, simples e unicamente, a um termo da frase tema. O tema que a gente está tomando como exemplo pode ser democratização do acesso ao cinema. Se o teu repertório, ele está associado à democratização, ótimo, ele já é pertinente. Se ele está associado ao cinema, ótimo, ele já é pertinente. Professor, se estiver associado a mais de um termo da minha frase tema, perfeito, não tem problema algum. Ok? Por isso que é muito fácil achar um repertório interessante para o seu texto. Porque você não precisa necessariamente ficar procurando ali um repertório que esteja associado a tudo. Até porque seria algo muito específico para o aluno lembrar na hora da prova. Beleza? Segundo, legitimidade. O seu repertório adquire legitimidade de duas formas. Quais são as maneiras de adquirir legitimidade? Se for um conceito, você precisa botar conceito de que é. O exemplo que eu trouxe aqui foi o capitalismo. Professor, eu quero usar o meu conhecimento sobre o capitalismo como repertório na minha redação. Eu posso fazer isso? Sim, você pode. Mas aí você vai ter que colocar a conceituação e sobre quem você está conceituando. Olha aí o exemplo. O capitalismo, sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e com o principal objetivo de adquirir lucro. Ele utilizou aqui até um aposto para fazer essa conceituação, essa definição. Foi impulsionado para o sucesso de filmes produzidos nos Estados Unidos da América. Beleza? Professor, mas se eu não lembrar de um conceito assim, como é que eu faço? Aí você pode referenciar uma área do conhecimento ou uma citação. Olha aqui dois exemplos. KK Diegues, um dos fundadores do Cinema Novo, afirma, não sou um profissional de cinema, mas um militante dele. Professor, como é que ele legitimou esse repertório? Ele colocou aqui a fonte. KK Diegues, um dos fundadores do Cinema Novo. Ele colocou o autor da citação e disse quem ele era. Certo? Então, por conta disso, o repertório está plenamente legitimado. Professor, mas se não for uma citação, for um conhecimento que eu tiver de uma área do saber, mas eu não sei especificamente quem foi que criou esse conhecimento. Eu sei que eu estudei isso em química, eu sei que eu estudei isso em biologia. Ou, eu sei que eu vi isso estudando direito, algo do tipo. Aí você pode usar a seguinte estratégia. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal Brasileira. Ou, de acordo com o artigo 5º do Código Penal. De acordo com o artigo 6º da Lei Geral de Diretrizes e Bases. Não tem problema. Basta você referenciar de onde está sendo extraído aquele conhecimento. Aí aqui tem, é dever do Estado garantir o acesso à educação. Inclusive, vai ser um repertório que a gente trabalha já já. Viu, galera? Beleza? Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Em relação à introdução, desenvolvimento e conclusão. Entre os quais eu posso defender meu argumento em relação ao tema de forma impessoal. Vai ser impessoal durante todo o texto, Aline. Todo o seu texto vai ser impessoalizado. Você não utiliza referências à sua pessoa. Você vai sempre utilizar referências universais no seu texto. Não pessoalize em nenhuma parte. Agora, os argumentos estão concentrados de forma definitiva no desenvolvimento. É claro, na introdução você vai apontar os argumentos. Lá no finalzinho da introdução. E na sua conclusão você vai promover ali uma solução para eles. Mas a argumentação vai ficar de uma forma bem densa no desenvolvimento. Outro. O professor que faz uma redação possui um repertório produtivo. Vamos lá. É isso que a gente vai falar agora. Nós já trabalhamos aqui os fatores de pertinência, de legitimidade. E agora vamos falar como ela se torna produtiva. Gente, para ela se tornar produtiva, você precisa colocar um repertório que produza efeitos na sua argumentação. O que é que a cartilha do participante diz? Olha, é um repertório vinculado à discussão. Ou seja, mais à frente, quando você for debater o problema de forma argumentativa, o teu repertório precisa ser utilizado como base para essa discussão. Professor, mas eu já faço isso. É muito natural. É claro que eu vou botar um repertório que ajude a construir uma linha argumentativa. Então, o seu repertório já é produtivo e talvez você nem saiba disso. A questão é que muitas vezes o aluno quer colocar um repertório só para constar na redação. Isso acontece quando o aluno não tem acesso a essas aulas que vocês estão tendo agora. Certo? Então, quando o aluno não tem essa noção, ele coloca um repertório qualquer só para dizer que tem um repertório. E esse repertório não é produtivo. Ok? E aí, por não ser produtivo, ele não vai conseguir alcançar os 200 pontos na competência 2. Não é o caso de vocês. Que bom, né? Vocês estão aqui no domingo se dedicando justamente para isso. É para fechar a competência 2. Então, vamos lá. Já que nós trabalhamos esses três critérios do repertório, agora vamos dar uma espiadinha. Em alguns repertórios interessantes. Eu sou fã dessa imagem do Coringa. Quem aí assistiu ao filme Joker? É um filme que, para mim, é o auge dos filmes de anti-herói. Não tem nenhum que consiga superar a dramaticidade do Coringa. A atuação do Joaquim Fênix. Para mim, foi tudo sensacional. Eu fui ao cinema e saí de lá com a sensação de um soco no estômago. Mas é algo que você consegue a partir da arte. Ela nos conecta com essas emoções mais primitivas que nós temos. E aí, eu acredito que esse filme é muito legal. E por isso, eu escolhi essa imagem de referência. Para que a gente possa guardar na memória. Fazer uma alusão fotográfica. E no dia do Enem, lembrar desses repertórios que a gente vai estudar aqui hoje. Beleza? Combinado? Grava essa imagem. Grava essa imagem na tua mente. Que no dia do Enem, primeiro, você não vai lembrar do repertório. A primeira coisa que você vai lembrar é da imagem. Aí, depois, você lembra de mim. E aí, você vai lembrar do repertório. A nossa mente vai seguir um ciclo. Certo? E eu quero que você siga esse ciclo no dia. Então, vamos lá. Aqui é o nosso meme, né? Tinha que trazer o meme para a aula de hoje. Depois do meme, vamos lá. Vocês dividem sempre. Eu acredito que já trabalharam isso com os professores Eric e com o professor Rufino. Que são profissionais de altíssimo gabarito. Inclusive, abração para vocês, Eric e Rufino. Eu tenho certeza que vocês já viram ele falando sobre o projeto de texto. Normalmente, nesse projeto de texto, no desenvolvimento 1, você traz elementos da sociedade. Você culpabiliza a sociedade. E no desenvolvimento 2, você culpabiliza o Estado. Certo? Então, eu trouxe para vocês aqui, para aprimorar essa estratégia de culpar em um parágrafo sociedade. E no outro parágrafo Estado, repertórios que vão ser sempre condizentes com essa linha de abordagem. Beleza? Aí a Lynn disse, professor, desculpa, mas raramente assista filmes, sou mais ler livros. Ótimo. Livros também são ótimos repertórios para você usar na sua redação. Ah, professor, mas eu não gosto de ler literatura nacional. Eu só leio livros de acordo com o meu gosto. Não tem nenhum problema. Não existe hierarquização entre repertórios. Certo? Essa informação, se vocês já tiveram alguma vez, é uma informação falsa. Não existe um repertório melhor do que o outro. Cultura é cultura. Ela é diversificada. Ela é abrangente. Existe cultura popular, existe cultura erudita, mas todas elas são aceitas no Enem. Então, não se preocupe quanto a isso. Beleza? Se o seu repertório é pertinente, ele é legítimo e ele é produtivo, ele vai pontuar na competência 2. Ok? Então, não precisa se preocupar. Professor, mas às vezes eu tenho dificuldade de associar o meu repertório à minha discussão. Então, vem comigo. Olha esses repertórios aqui que eu trouxe para ti. Primeiro, eu trouxe essas três pessoinhas aqui legais para que você consiga vincular o seu texto. O primeiro cara é o Marcel Maus. Professor, quem é esse tiozão aí, o Marcel Maus? Olha esse bigodão bonito, frondoso que ele tem. O Marcel Maus, ele é um antropólogo francês. E ele desenvolveu uma teoria a partir da qual a sociedade se desenvolve por três critérios. Quais são esses critérios? O critério moral, certo? O critério comunitário, ou seja, como as pessoas se relacionam entre si. E o critério financeiro. Então, qualquer problema que você estiver enfrentando na sua redação, que tiver origem axiológica, ou seja, moral, origem financeira, falta de grana, problema econômico, ou origem comunitária, problema de senso comunitário entre as pessoas, todos os problemas que passarem por esses três vieses, poderão ser referenciados a esse autor, que é um antropólogo francês, Marcel Maus. Trouxe para vocês aqui no material a citação bem bonitinha para que vocês utilizem, certo? Essa outra citação é de uma antropóloga brasileira, a Lília Schwartz. Inclusive, ela esteve no nosso Salip aqui na última edição. Eu acho que não tem nem um mês que ela esteve aqui palestrando lá no Espaço Rosa dos Ventos na Universidade Federal do Piauí. Não sei se vocês tiveram essa possibilidade de assisti-la, mas foi sensacional. E o que ela diz? Ela diz o seguinte, desde a independência do Brasil, não há formação de um ideal de coletividade, ou seja, de uma nação, ao invés de meramente um Estado. Com isso, o que a Lília Schwartz quer dizer? Se vocês pararem para entender a essência dessas palavras, o que diferencia um Estado de uma nação? O Estado, como vocês sabem, detalhe, Estado com E maiúsculo. Por que Estado com E maiúsculo? Porque eu não estou me referindo a uma unidade da federação. Não estou me referindo ao Estado do Piauí, ao Estado do Maranhão. Eu estou me referindo à nação brasileira. Por isso, Estado com E maiúsculo. Qual é a diferença desse Estado com E maiúsculo para uma nação? A diferença é o sentimento de pertencimento que as pessoas têm. Certo? Então, na teoria dela, o que atrapalha o Brasil é que, desde a independência, a galera ainda não entendeu que está todo mundo no mesmo barco. A gente tem que se tratar com coletividade, com respeito, com integração. E por isso, segundo essa teoria dela, um recorte da teoria, a gente precisa evoluir de um Estado para uma nação de forma trivial, simplória. E aí, por conta disso, nós acabaríamos melhorando grande parte dos nossos problemas, que são de ordem social. Por esses problemas serem de ordem social, você consegue vincular muito facilmente o repertório àquilo que está sendo discutido. Por que, prof? Porque no edital do Enem vem dizendo. Os problemas trarão situações sociais. São problemas de origem social. Então, você sempre consegue associar uma dessas três citações aqui ao problema que o Enem colocar para você. Inclusive, na última edição do Enem, nós tivemos Redações Nota 1000 com a citação da Lília Schwartz e tivemos Redações Nota 1000 com a citação desse carinha fofinho, bonitinho, que vocês estão vendo aqui. Olha essa cara de vovôzinho, coisa fofa, que é o José Murilo de Carvalho. José Murilo de Carvalho, gente, ele tanto é um historiador, como ele também é entendido como um economista. Ele é um cara que transita por essas áreas do saber, mas é alguém de extremo gabarito. E que nós tivemos não só uma, mas duas Redações Notas 1000 que foram divulgadas, que tiveram a referência a esse cara. Então, é uma referência para você guardar no coraçãozinho e levar para o dia da prova do Enem. Beleza? Quem tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat. Vamos lá. A Esther perguntou, em favor da literatura nacional. Conhecer a si mesmo nacional abre um amplo leque para o outro, o estrangeiro. Perfeito, concordo com você. É fundamentalmente importante conhecer a literatura nacional. Gente, percebam, eu falei para vocês que não é necessário que seja literatura nacional para você ter um repertório produtivo. Isso não quer dizer que ela perca o seu caráter de importância. Ela é fundamentalmente importante para você conhecer a história do seu país, para você conhecer a cultura do seu povo. No entanto, todas as vertentes literárias podem se tornar repertórios pertinentes, legítimos e produtivos. A questão que o Jack perguntou. Então, a nação está mais relacionada a sentimentos de pertencimento e o Estado se refere ao espaço geográfico. O Estado se refere ao espaço geográfico, ou seja, ao território e à soberania nacional. Você tem desses dois elementos, território e soberania, você tem o Estado. Professor, para eu evoluir para a nação, aí você precisa desse sentimento de pertencimento, coletividade, população. Estamos no mesmo barco, porém, situações de privilégio serão igualitárias. Não entendi direito, Esther Campelo, mas se você quiser colocar uma pergunta, pode colocar que a gente aproveita para dar continuidade. Então, vamos lá. O que o José Murilo de Carvalho traz para a gente nessas duas citações? Na primeira, que ele é referenciado aqui como um historiador, ele vai dizer o seguinte, para que haja uma cidadania completa no Brasil, é necessária a coexistência dos direitos sociais, políticos e civis. Professor, o que são esses direitos sociais? São aqueles que você vai usar na sua redação do Enem. Direito à educação, saúde, moradia, lazer, transporte, direito à proteção à infância, maternidade. Qualquer um desses direitos sendo lasados, você pode utilizar essa citação do José Murilo de Carvalho. Professor, e o que ele diz depois? Ele diz depois isso aqui. De acordo com o economista José Murilo de Carvalho, aqui é um recorte da redação, certo? Observa-se a formação de uma cidadania operária, na qual a população mais vulnerável socioeconomicamente não é estimulada a desenvolver um pensamento crítico e é idealizada para ser explorada. Sempre que você tiver um grupo social minoritário, como o tema do Enem que está sendo referenciado, você pode utilizar essa citação do José Murilo de Carvalho, beleza? Então vocês podem utilizar aí esse critério, ok? Show de bola. Aí tem uma pergunta da Aline. No meu ponto de vista, o Estado é uma instituição política e na ação refere-se à cultura, um povo que pertence a uma relação entre Estado e nação. Sim, há uma relação entre Estado e nação e o seu comentário está acertado. É exatamente isso. Só que o Estado, ele não leva em consideração necessariamente a questão do sentimento de pertencimento cultural. Você pode ter um Estado que não é nação, ok? E você também pode ter uma nação que não é Estado. Esse assunto de teoria do Estado e teoria da ciência política, que vocês vão estudar certamente se escolherem um curso de humanas para universidades no próximo ano, quando forem aprovados no Enem. Inclusive, nos chamem para o churrasco de comemoração. Não é não, professor? Professor, outro repertório para que eu possa aí associar a minha crítica à situação histórica. Nós temos as revoluções industriais. As revoluções industriais vão falar, dentre tantos problemas, sobre esse descompasso que há entre a evolução de alguns grupos e outros, ou seja, a desigualdade social. E como a desigualdade social, ela é uma questão atinente aos problemas que o Enem busca colocar vocês para enfrentar, você vai poder usar a revolução industrial de forma muito tranquila. Só lembre de legitimar o repertório. Revoluções industriais ocorriam entre quais séculos? 18, 19. Nós temos aí revolução industrial também no século 20. Dependendo de qual revolução você vai querer referenciar. E um detalhe interessante, a revolução industrial, põe o R e o I maiúsculo, você está referenciando aí um evento histórico, beleza? Então, isso vai ser interessantíssimo para a sua redação. Falamos aqui do parágrafo de sociedade, e nós temos um parágrafo modelo. Exemplo, ademais, recorte de um parágrafo que foi nota mil do Enem, percebe-se que o principal entrave que impede que tantas pessoas no Brasil não se registrem é o perfil da educação brasileira, a qual a educação tem como objetivo formar a população apenas como mão de obra. Isso acontece porque, assim como teorizado pelo economista José Murilo de Carvalho, olha a citação que a gente estudou na redação nota mil, observa-se a formação de uma cidadania operária, na qual a população mais vulnerável socioeconomicamente não é estimulada a desenvolver um pensamento crítico, e é idealizada para ser explorada. Professor, eu posso usar isso na minha redação? Pode, sempre que o seu tema tiver uma vertente social, que é o caso do Enem, beleza? Para a gente encerrar aqui, nós vamos para o parágrafo de Estado. Aí a minha dica, ela é bem direta. Parágrafo de Estado, para culpabilizar o Estado, você precisa decorar mesmo esses dois artigos da Constituição. Vejam aqui. Por que só dois artigos? Porque o artigo 6º, ele trabalha todos os direitos de segunda geração. Só tem um problema que o Enem pode cobrar que não está incluso no artigo 6º. Qual é, professor? O problema que o Enem pode cobrar que não está no artigo 6º é a questão ambiental. Que nós temos, é claro, que ainda não foi cobrada de forma efetiva. Mas como não foi cobrada, pode aparecer no teu Enem. E para não te pegar desprevenido, você vai decorar esse outro artigo, que é o 225. Professor, eu tenho que decorar tudo do artigo? Não! Só o CAPT. Só os direitos que ele apregou. Então, vamos lá. No artigo 6º, você tem os direitos sociais. O que são direitos sociais? São os direitos que devem ser garantidos à coletividade. Você não usufrui de um direito social sozinho, certo? É educação. Eu posso ter direito à educação para uma só pessoa? Não! Tem que ser universalizado. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Aí, a outra dúvida que os alunos costumam apresentar. Eu devo, professor, citar todo o artigo? Não! Só o direito que é interessante para o seu tema. Se o tema é de matriz social, você vai citar o artigo 6º e dizer que, de acordo com ele, a Constituição garante o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, beleza? Por que decorar também o DOR 2.5? Porque ele traz um direito de outra geração que não é abordado pelo 6º, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Decora isso. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. 225. Fora ele, só o 6º. E aí, qualquer problema em que você for culpar o Estado, você tem esse repertório aqui para utilizar na sua redação. Professor, eu não quero usar a Constituição. Aí você lembra daquela tríade que você estuda com o professor de Filosofia. O que o professor de Filosofia vai te ensinar? Ele vai te ensinar que tem três carinhas que dizem que o Estado é necessário. Mas ele é necessário para garantir à população alguns direitos. Se for um tema da área da segurança pública, o professor Temer fala sobre situação penitenciária, fala sobre as mulheres na penitenciária, tem a obra aí que veio com tudo agora, que é Presos que Menstruam, que pode trazer uma problemática associada à nossa comunidade carcerária feminina. Você vai trabalhar com esse sujeitinho aqui. Qual o nome dele? O inglês Thomas Hobbes. Ele fala que o Estado deve garantir à população a segurança. Então, galera, tema de segurança, não tem o que pensar. Citação Thomas Hobbes. Professor, se for uma perspectiva de direitos sociais, educação, saúde, economia, educação, saúde, transporte, lazer, aí você vem com esse outro inglês, o John Locke. Ele que é o pai do liberalismo econômico e político. Você vai começar a trazer aqui para a sua redação e aí você vai falar de qualquer direito social. Professor, e se for um direito político, voto, liberdade, afirmação nas urnas, aí você vem com esse cara, Jean Jacques Rousseau, que também é um filósofo contratualista. Beleza, galera? Vocês vão receber esse material completo. Todos vocês terão ele em mãos. E coloquei como um bônus nesse material um anseio de muito aluno. Professor, não tem como eu decorar dado para citar na redação, porque eu não vou conseguir um dado específico para aquele tema. Eu até concordo contigo, específico para o tema não. Mas existem os dados que são coringas. Vamos dar uma hackeada na redação. Decora esses três. O Brasil ocupa a nona posição nos países mais ricos, de acordo com a FMI. Professor, para que esse dado vai me servir? Argumento de contrarte. O Brasil ocupa a nona posição, de acordo com a FMI. No entanto, grande parte da sua população não tem acesso a esse direito. Qual direito? O direito que está sendo afringido com aquele tema de redação. Outro. Nosso IDH, apesar de ocuparmos a nona posição nos países mais ricos, ele é baixíssimo. Olha aqui o nosso IDH. Sétima nona posição, de acordo com o Programa das Nações Unidas. Professor, e a nossa desigualdade social, como é que está? Altíssimo. Nisso, nós somos campeões. Olha aí. Sétimo lugar. Nisso, a gente ganha. De acordo com o quê? Com o índice Gini. De acordo com o índice Gini, quanto mais próximo de 1, nós estaríamos, melhor seria em relação a nossa desigualdade. No entanto, o Brasil não tem essa capacidade ainda de distribuir bem a sua renda. E a grande parte da população encontra-se alijada de alguns direitos sociais. Beleza, galera? Então, esses repertórios aqui certamente vão te ajudar na hora da redação. Eu tenho certeza que a tua competência vai dar uma evoluída em relação àquilo que nós temos como repertório e em relação àquilo que nós temos como abordagem temática. E qualquer dúvida que surgir, não se preocupem. Em todas as nossas lives, vocês podem colocar que eu fico fazendo sempre aqui essa intermediação entre a galera do chat. Beleza? Então, até mais. Vamos agora para o nosso papiando, não é, professor Welton? E aí vocês podem colocar as dúvidas. Valeu, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. Boas férias. Aproveitem para assistir a filmes. Aproveitem para se divertir nesse nosso período de duas semanas. E agora, vou deixar vocês com a presença do nosso queridíssimo professor Welton Soares. Beleza, 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 maravilha de aula. Tá certo? Mestre Vinícius, Vinícius Freitas, arrasou aqui, trazendo muitas informações para vocês sobre repertório sociocultural. Isso é muito importante. Sem um repertório, você não vai construir uma boa redação. Tá bom? É o que nós chamamos de bagagem. É a bagagem cultural. Para isso, é importantíssimo que você seja um leitor. Um leitor quanto mais. Leia de tudo. Leia desde a literatura de banheiro, pichação de muro, romance, poesia. Tecnologia, os artigos em jornais, em revistas, assistir filmes, assistir séries, não é? E ter principalmente um senso crítico. Porque não basta apenas você ler ou você ver. É preciso que você desenvolva o senso crítico. Que você faça as relações sobre o que você está lendo. Em relação à tua cidade, ao teu estado, ao teu país e ao mundo. O mundo hoje é globalizado, não é? Então, muito importante, tá certo, Vinícius? Você ter trazido aí repertório para todos os gostos. Estatísticos, culturais, filosóficos, antropológicos. Inclusive, você trouxe aí a Lília. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Tá certo? Tá aqui? Tá bom? Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. É aqui na frente? É, pode passar. Tá certo? Deixa eu botar aqui. Que eu quero falar um pouco aqui sobre a Lília. Ela é uma autora que eu adorava trabalhar. E eu fiquei muito feliz por saber que neste ano... É isso daqui? É, olha aqui. Olha aqui. A Lília Schwarzsch. Tá entendendo? Ela esteve aqui no Salão do Livro do Piauí. Tá certo? Este ano. Eu tô falando agora deste ano. Eu assisti a palestra dela. Foi sensacional. E eu vou entregar aqui pra vocês em primeira mão. Em primeira mão. Escutem. Please don't go everybody. Tá certo? Sabe o que que é? Ela vai ser a próxima entrevistada da revista Hevers 3. Eu tava lá participando dessa entrevista, não é? Então, ela é um intelectual, tá certo? Ela é um intelectual, sim, respeitadíssima no Brasil inteiro, não é? Historiadora, tá certo? Cientista política. Então, muito bacana aí, tá certo? Você ter mencionado, tá certo? A Lília. E vamos agora pro Bora Papear com o Felipe Lopes comandando aqui. Solta a vinheta, por favor. Opa, professor. Como é que você tá? Tudo tranquilo, Felipe. Melhor agora que você chegou aqui. Rapaz, não digo um negócio desse que eu olho e olho e chego e choro de felicidade. Eu falei assim. Rapaz, eu tive duas sortes hoje. Só fiquei aqui no Bora Papear com um professor maravilhoso. Eu não tenho condição de um negócio desse. Ave Maria. Professor, mas pra parar de babar aqui, o senhor, vamos continuar aqui. A gente tem duas perguntas que eu anotei. Beleza, vamos lá. A primeira. Quantos repertórios foram necessários pro mil? Vamos lá. Gente, existe uma mística em torno do repertório muito grande. Pra finalidade de competência 2, pra finalidade de competência 2, presta atenção. Só é exigido, por mais incrível que pareça, um único repertório. Com um único repertório que seja pertinente, legitimado e produtivo, você consegue atingir os 200 pontos na competência de número 2. No entanto, se você pegar as últimas redações de nota 1000, você vai perceber que em nenhuma delas existe apenas um repertório sociocultural. Professor, então, por que isso acontece? Porque a competência de número 3, ela avalia o projeto de texto e o seu desenvolvimento argumentativo. Pra você ter uma variedade de argumentos, é necessário utilizar argumentos de autoridade, certo? E aí, por isso, é muito comum que a gente recomende a utilização do repertório, não só na introdução, mas também nos parágrafos de desenvolvimento. E professor, aqui uma segunda. Pra colocar qualquer repertório, é o mesmo jeito? É o mesmo caminho? Nós dividimos a utilização do repertório, Felipe, na redação, de duas formas. Nós temos aqueles repertórios que têm a finalidade de contextualizar, e aí pra isso você pode, inclusive, utilizar repertórios lúdicos, que são interessantíssimos na contextualização do seu texto. Normalmente, os repertórios lúdicos, pra contextualizar, eles iniciam um texto, na introdução. O primeiro período do teu parágrafo de introdução já pode ser um repertório lúdico, ele vai contextualizar. Mas nós também temos aqueles repertórios que são repertórios de autoridade, que vão trazer confirmação pro teu argumento. A gente também nos chama de repertórios verossimilhantes, que são aqueles pautados na realidade, ok? E aí você vai utilizar no desenvolvimento, logo depois do argumento, no tópico frasal. Você põe o tópico frasal e aí coloca o teu repertório, e aí são duas utilizações distintas. Na contextualização, o repertório vem primeiro, e depois você insere o tema, e no desenvolvimento vem primeiro a cabeça do argumento, que é o tópico frasal, e depois o repertório. Somente essas duas maneiras. Perfeito. Professor, só rapidinho aqui, o Jack perguntou, um repertório de um filme, ele pode ter a mesma eficiência de um repertório de Constituição? Essa pergunta é legal. Eu gosto disso, porque eu não sei quem introduziu essa falsa noção de hierarquização dos repertórios. E aí gera, de fato, essa confusão na cabecinha dos nossos alunos. Mas, Jack, pra tirar a sua angústia de todos os alunos que a têm, não existe distinção entre qualidade e repertório. Tanto um filme, quanto um livro, quanto uma revista, se legitimado, pertinente e produtivo, vão ter os mesmos efeitos na redação. Então, não importa se é um artigo da Constituição, ou se é um filme que você assistiu com sua família no final de semana. Estando associados ao tema e bem utilizados na redação, terão os mesmos efeitos na competência 2. Perfeito. Maravilhoso. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço pela participação, pelos nossos queridos alunos aqui, ativos nos comentários. Demais. E por essa recepção maravilhosa nessa manhã de domingo. Professor Wellington, é com o senhor, professor. Beleza, beleza, beleza. Tivemos aí esse Bora Papiá, tá certo? Com o Vinícius, professor Vinícius Freitas, mediado aí pelo Felipe Lopes. Bacana, né? Eu acho que vocês gostaram, né? Todos vocês gostaram aí da aula do professor Vinícius Freitas, né? Um show de aula, trazendo aí informações importantes para vocês. Essa construção de um repertório sociocultural é muito importante. Eu posso até dizer crucial, fundamental. Se você não tiver bagagem, tá certo? Fica difícil você fazer uma boa redação. Agora, o que é mais importante também, gente, é você atentar para os textos motivadores. Às vezes o aluno, tá entendendo? Ele fica tentando adivinhar qual tema vai cair, tá certo? No Enem deste ano. Olha, pelo amor de Deus, é claro que a gente brinca aqui, tá certo? Com o Rufino, com o Eric, não é? Qual é o tema? Mas cuidado, tá certo? Não entre nessa jogada aí, é só uma brincadeira. Não vão se torturar, tá? Se angustiar tentando adivinhar o tema, tá certo? É muito difícil. É muito difícil, porque são várias áreas do conhecimento que, vamos dizer, o Inep pode cobrar. A certeza é que é um tema da atualidade, tá certo? É um tema problema, é uma outra certeza. E que, sobre esse tema problema, você vai ter que apresentar o quê? Uma solução. Lá na conclusão, tá certo? No desfecho do texto, você vai ter que apresentar uma solução para esse problema o quê? Levantado. Mas aí, se você não souber nada sobre o assunto cobrado, sobre esse tema cobrado, não entre em desespero. Observa o texto motivador. Às vezes, a prova traz três, quatro textos motivadores. A partir dali, você já tem uma noção, não é? É um tipo, assim, de subsídio que o Inep apresenta para você. Então, você não vai sair do zero, você não vai sair do zero. Muito pelo contrário. Você não pode copiar os textos motivadores. Porque aí é plágio, não é? Tá certo? Aí você não pode fazer isso daí, não. Mas você pode pegar aquelas informações e, com as tuas palavras, você construir a tua o quê? Redação. Então, você pode juntar, na realidade, duas coisas, não é? Você pode pegar os textos motivadores, as informações contidas nos textos motivadores, com o quê? Com esse repertório sociocultural. Aí sim, aí é show o quê? Tá certo de bola, não é? Então, nós estamos aqui realizando a nossa última live desse semestre. Porque a gente, em agosto, nós voltamos também com as lives. Mas a gente já com o pé na estrada, não é? Queremos agradecer aqui as nossas intérpretes, não é? De Libras, não é? A Andressa, tá certo? Que está aqui. E também a nossa Raquel, não é? Então, são as duas intérpretes. Elas e outras também que contribuem aqui com o nosso programa. O sucesso do nosso programa. Mandar um abraço para todos vocês. Jack, Sousa, Gabriel, André, a Larissa, a Ellen, não é? Tá certo? E todos que estão aqui nos assistindo, o pessoal da TV Meio Norte também, aqui no Piauí, no Pará, em Tocantins, no Maranhão. São sete estados ao todo, não é? Então, olha, um bom restante de domingo para vocês. assistam a um jogaço hoje, né? Flamengo, tá certo? E Corinthians, vamos torcer de forma saudável, não é? Eu estou torcendo pelo Flamengo, né? Mas tem muitos torcedores. São as duas maiores torcidas do Brasil, né? E a gente volta. Tá legal? Grande abraço para vocês. Fui! 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 Fui!